Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus. Pessoal, como é que vocês estão? Que o Espírito Santo possa encher você no dia de hoje, com a vida dele, com a presença dele. Sabe, pessoal, tudo o que nós precisamos está na presença de Deus. Com ele reside tudo, tudo o que mais precisamos, o que mais necessitamos. Seja bem-vindo aqui no meu canal, bom dia a todos. Deixa já a curtida no vídeo, coloca nos comentários os pedidos de oração, convidar você a buscar a face do poderoso Deus, amém? Gente, eu estou falando aqui um pouco sobre a vida de Nermias, o nível de oração daquele homem, amém? E quero convidar você a buscar o Senhor, a adorar a Deus hoje, nessa manhã, buscando a face dele, buscando o Espírito de Deus, amém? Pai, nós te buscamos nessa manhã, estamos aqui por sua causa, Pai. Oh, meu Deus, canta da basurianda nem machu. Vem, Espírito Santo, sobre nós, Espírito Santo, vem. Pai querido, a tua presença é tudo o que nós precisamos, nesse dia, nessa manhã. Manifesta aqui o teu poder. Meu Deus, tua palavra diz, olhai para mim e sereis iluminados. Nós queremos, oh Deus, tua presença, caminhar na tua presença. Pai, tudo o que eu preciso hoje é que o Senhor fale comigo, é que a tua presença se manifeste, é que a tua presença venha me afagar e venha fazer isso com cada um aqui dos meus irmãos. Pai, cada um de nós aqui tem um plano, cada um de nós tem uma caminhada, cada um aqui tem a sua vida com suas particularidades, planos distintos, profissões diferentes, sonhos diferentes, desafios muitas vezes diferentes também, mas tudo o que nós precisamos é que a tua presença venha, é que o Senhor se manifeste, que o Senhor nos pegue pela mão e nos conduza, que o Senhor possa nos guiar nessa manhã, nesse dia. Espírito Santo, me leva, me conduza, me direciona, Espírito Santo, estabeleça a tua liderança na vida dos meus irmãos. Vem, Espírito, vem sobre nós. Espírito Santo, me enche, enche os meus irmãos. Espírito Santo, encha esse dia, manifesta-te nesse dia, manifesta-te o teu poder, envia aqui os anjos, ó Deus, envia os anjos. gente, qual que é a intercessão que Deus escuta? Livro de Neemias, o povo de Israel voltava do cativeiro babilônico, terrível aquilo, devido à obediência, consequência do pecado daquele povo foi o cativeiro babilônico. Eles invadiram Jerusalém, destruíram o templo. Depois, quando os judeus retornaram para Jerusalém, encontraram a cidade toda destruída. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes e quando ele soube do que aconteceu, o coração dele ficou partido, pessoal. Ele foi tomado pelo desejo de reconstruir a cidade. Mas, tudo começou com uma oração. Neemias orou, ele orou. E, na oração dele, gente, a Bíblia fala que ele fala assim, a Bíblia afirma que ele fala, Neemias 1,4. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam. Deus grande e temível. Gente, quero dizer o seguinte, para que sejamos bem-sucedidos em nossas orações, elas precisam ter um ingrediente, a consciência da soberania de Deus. Essa expressão, Deus grande e temível, isso ressalta, dentre tantas coisas, a soberania. Deus é grande, gente, de fato, grande nesse nível. O que é soberania, pessoal? Soberania, o conceito de soberania é isso, Ele é um Deus que manda em tudo, Ele é o Rei do Universo. Às vezes, nós, na nossa ignorância, gente, na nossa burrice, inclusive, a gente questiona a Deus. Acontecem coisas na vida que não entendemos. Às vezes, por exemplo, pessoas boas que estão sofrendo, não dá para entender o porquê que isso aconteceu. Algo de ruim que acontece de maneira inesperada. Enfim, coisas que não têm explicação. então, nós questionamos a Deus. Lembra lá no livro de Jó? Jó era um homem íntegro e reto, fiel a Deus e que se desviava do mal. Por que que ele sofreu tanto, pessoal? A Bíblia diz que num só dia morreu todos os filhos de Jó. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Aos nossos olhos, é injusto, soa injusto. gente, isso entra na soberania de Deus. Ele é rei, ele que manda, ele quem determina e a soberania de Deus é muito alta para que você e eu possamos alcançar com essa mentalidade nossa, humana. Entendeu? Então, quando você for orar, sempre, você precisa entender que você está falando com um Deus que é soberano, que ele vê o que você não vê. Os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos. Os caminhos são mais elevados. Entendeu? Quando nós temos a consciência, pessoal, da soberania de Deus, sempre permaneceremos no nosso lugar. Isso fala de humildade, porque tudo pode acontecer a qualquer momento. é isso. Tem coisas que acontecem, gente, casal, temente a Deus, dois crentes, fiéis de verdade, não somente fiéis aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, porque há pessoas que são fiéis, parece que está tudo certo aos nossos olhos, mas a vida deles ninguém sabe como é. Mas eu estou me referindo a pessoas fiéis, aprovadas diante de Deus e dos homens. E do nada, imagina, o cara casa, a moça casa e na lua de mel acontece um desastre, a moça perde o marido, o recém-marido, o marido perde a mulher que acabou de se casar. Nós não vamos entender isso. Isso acontece. soberania de Deus. Ele quem manda, ele quem decide, ele faz o que ele quiser. Entendeu? Então, quando você for orar, pede para Deus, tem que pedir, mas olha, reconheça a soberania dele. Acontecerão coisas na tua vida que você não vai entender. Apenas confie na soberania de Deus. Amém? Vamos orar então. Coloca aqui nos comentários aí, seus pedidos de oração. Meu Deus, Tu és o grande, como Neemias, disse, dizemos nós aqui também, Tu és soberano. É o Senhor quem governa. Tudo está nas Tuas mãos. O Senhor é um Deus inquestionável. E nós confiamos naquilo que o Senhor faz. Ainda que, às vezes, sejamos confundidos e ficamos sem entender. Deus soberano. Estamos aqui porque Te amamos. Pai, guarda meu irmão, minha irmã, agora, no nome de Jesus, guarda minha vida, abençoa meu dia, Senhor, aquilo que está diante de mim, os desafios que eu tenho, que Tu sabes, ó Pai. Libera as riquezas para a Tua glória. Na vida do meu irmão, da minha irmã, guarda a vida dele, guarda a vida dela. Ordena anjos para que sejamos protegidos e livrados de todo ataque espiritual. As nossas esposas protegidas, maridos, os filhos, toda a família, integridade física, psicológica, espiritual, guardados em Cristo, Jesus. Cada pedido de oração a Deus aqui, eu peço para que o Senhor dê uma resposta, que o Senhor faça uma intervenção imediata em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. É isso. Deus é soberano, tá? Nós somos intercessores, mas não somos intercessores orgulhosos, soberbos. nós nos sujeitamos à soberania de Deus, tá bom? Obrigado pela tua vida, Deus abençoe você, se esse vídeo fez sentido, manda para quem você ama, aguardo você aqui amanhã. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe você, sei e eu,